Não tinha nada por sorrir, era triste o seu fim Mas alguém lhe falou Já nos estava achando aqui Ela saiu correndo Tão desesperada Dizendo assim Se tão somente eu tocar Minha bênção tolva Ficarei curada A multidão não pôde me deter Mas se ela sair pra receber Sua glória Ela rogou na fé de novo Ficou mulher Que pode te curar Porque eu sou a tua fé A multidão não pôde me adorar A multidão não pôde me deter Ela rogou Ela rogou Me recebeu Aleluia 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 A multidão não pôde me deter Mas se ela sair pra receber Ela rogou Ela rogou na fé de novo Ela rogou na fé de novo A multidão não pôde me deter A multidão não pôde me deter A multidão não pôde me deter E uma voz de novo A multidão não pôde me deter A multidão não pôde me deter A multidão não pôde me deter Ela rogou na fé Ela rogou na fé de novo E me interrompeu! A multidão não pôde me deter Psichotalidade Ela rogouchera A multidão não pôde me deter A multidão não pôde me deter Euno pôde me deter A multidão não pôde me deter